Tizê cabuloso, tapim, que granada sem pino Tudo que ele lança explói, explói Esse é o novo hit pra mina ficar chapada Os malocas no ombrinho e elas mexendo a raba Os GS solta o beat e as meninas ficam malucas Os malocas no ombrinho e elas mexendo a bunda Os malocas no ombrinho e elas mexendo a bunda Em cima da cama no quarto gelado com a porta fechada Ela pede que porri, porri, porra, porri, porra Porri, porra da filha da puta E porri, porri, porra, porri, porra Em cima da cama no quarto gelado com a porta fechada Ela pede que porri, porri, porra, porri, porra Porra empurra na filha da puta Galique quem tá mandando é menina ficar maluco O GS tá mandando é menina ficar maluco É em cima da cama no quarto gelado com a porta fechada ela pede que Porra empurra, porra empurra, porra empurra na filha da puta É em cima da cama no quarto gelado com a porta fechada ela pede que Porri, porri, porra, porri, porra na filha da puta DJ Cabuloso, o moleque da mídia Porri, 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 porra, porri, porra Porri, 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 porra, porri, porra Porri, porra, porri, porra, porri, porra E se é o novo hit pra mina ficar chapada Porra, pra rinato ficar sapada Os maloca no ombrinho e elas mexendo a raba O GS solta o beat e as meninas ficam malucas Os maloca no ombrinho e elas mexem na bunda Os maloca no ombrinho e elas mexem na bunda Em cima da cama no quarto gelado com a porta fechada Ela pede que empurre empurre empurra Empurre empurra empurra na filha da puta Empurre empurra 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 Empurre empurra 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 na filha da puta Em cima da cama no quarto gelado com a porta fechada Ela pede que empurre empurra 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 Empurre empurra empurra na filha da puta Empurra 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 emp Porri, porra, porri, porra na filha da puta Em cima da cama, na cama, no quarto gelado Porri, 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 porra